Olá e bom dia, bem-vindo ao nosso canal do YouTube Promessas de Deus, e o vídeo de hoje será, Livro de Isaías capítulo 23, vamos começar agora, o Livro de Isaías é um dos livros mais profundos da Bíblia, contendo poderosas profecias sobre o julgamento e a salvação de Deus. No capítulo 23, o profeta Isaías profetiza contra a cidade de Tiro e seus orgulhosos habitantes. Tiro era uma cidade costeira rica e poderosa, conhecida por seu comércio e seu comércio, e seu povo havia se tornado arrogante e orgulhoso por causa de seu sucesso. Isaías começa sua profecia com uma advertência aos habitantes de Tiro de que seu orgulho será humilhado e eles serão humilhados. Ele usa imagens de navios navegando para ilustrar a destruição que está por vir, dizendo. Cale-se, habitantes do litoral, mercadores de Sidon, seus mensageiros cruzaram o mar e estavam em muitas águas. O grão do Nilo, ou a colheita do rio era o seu rendimento, e ela se tornou o mercado das nações, fiz Isaías 23. 2, 3. Isaías então passa a descrever a devastação que sobrevirá a Tiro, dizendo. E acontecerá naquele dia que Tiro será esquecida por 70 anos, conforme os dias de um rei. Ao fim de 70 anos, acontecerá a Tiro como na canção da prostituta, fiz Isaías 23. 15, 16. A profecia continua descrevendo como a riqueza e o poder de Tiro serão arrancados, e a cidade será reduzida a uma mera vila de pescadores. A lição que podemos aprender com este capítulo é o perigo do orgulho e as consequências de colocarmos nossa confiança na riqueza e nas posses materiais. Tiro era uma cidade que tinha tudo de que precisava para prosperar, riqueza, poder e influência. Mas seus habitantes se tornaram orgulhosos e arrogantes, pensando que eram invencíveis. Eles colocam sua confiança em sua riqueza e em suas próprias habilidades, e não em Deus. Como resultado, eles foram rebaixados e sua riqueza e poder foram despojados. Este é um aviso para que tenhamos cuidado em não colocar nossa confiança em bens materiais e nos precavermos contra o orgulho e a arrogância. Devemos lembrar que tudo o que temos vem de Deus e que somos chamados a usar nossos recursos para os propósitos dele, não para os nossos. Além disso, a profecia da destruição de Tiro também aponta para o julgamento final que está por vir sobre o mundo. A profecia de Isaías nos lembra que Deus julgará as nações e que aqueles que confiam em suas próprias habilidades e o rejeitam serão humilhados. No entanto, o capítulo também contém um vislumbre de esperança, pois Isaías fala de um tempo em que as nações se voltarão para Deus e o adorarão. No geral, o capítulo 23 de Isaías nos ensina a importância da humildade, confiança em Deus e o perigo do orgulho e da arrogância. Devemos lembrar que tudo o que temos é um presente de Deus e somos chamados a usar nossos recursos para seus propósitos. Devemos nos proteger do orgulho e da arrogância e colocar nossa confiança somente em Deus, sabendo que é Ele quem nos dá verdadeira riqueza, poder e influência. Obrigado por nos visitar hoje. Por favor, compartilhe conosco seu capítulo bíblico favorito, abaixo na seção de comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever, isso realmente ajuda nosso canal a crescer, ansioso para vê-lo de volta aqui para o nosso próximo vídeo. Cuide-se sempre bem.